Resident Evil Umbrella Corps foi definitivamente confirmado Teaser inicial nos mostra a gameplay do game e nos coloca em questão sobre o futuro da franquia Confira tudo isso agora no plantão Resident Evil Que vai ter muito xingo Fala galera, beleza? Bom, saindo então aqui mais um plantão Resident Evil Bem rapidinho só pra informar vocês sobre as novidades da franquia Hoje é dia 15 de setembro e foi hoje divulgado o primeiro teaser, o primeiro trailerzinho de Resident Evil Umbrella Corps Nós já estávamos falando desse jogo há muito tempo atrás, já tinha uma especulação muito grande E com certeza a Capcom foi lá e conseguiu cagar de novo na bosta Meu, não tem como acreditar no que a Capcom fez, sério Bom, primeiro de tudo, deixo o trailer aí pra vocês assistirem E depois eu volto comentando o que eu achei e o que todo mundo está falando E depois eu falei, vou começar o nosso vídeo . 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 Mano, acho que foi a pior bosta que a Capcom já fez Sério, foi a pior merda que ela já fez Pra celebrar 20 anos da franquia O que todo mundo espera 20 anos da franquia? Ah, eu espero Resident Evil Revelations 3, tá ligado? Eu espero um Resident Evil 7 Eu espero um Resident Evil Remake do 3, entendeu? Mas não, sabe o que a Capcom fez? Ela fez a porra do Umbrella Corp Vocês me desculpem, mas esse vídeo vai ter bastante palavrão Porque eu tô muito puto, cara Vocês não tem noção o que é ter um hype Porque assim, a Umbrella, ela fez todo mundo ter um grande hype sobre esse jogo Todo mundo fica comentando Nossa, Umbrella Corp, o que será que vai ser? E a Capcom vai lá e faz essa bosta de jogo, essa merda Pelo amor de Deus, cara Não, a Capcom, ela não aprende Definitivamente, ela não aprende Bom, pra celebrar 20 anos, eu acho que, né? E na página oficial do vídeo de Resident Evil, né? Do trailer mesmo do canal Resident Evil Tem mais dislike do que like Então isso significa que o pessoal realmente não gostou muito dessa novidade Bom, muito obrigado se você assistiu esse pequeno vídeo, né? Só informando vocês e dando minha opinião Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo Porque assim, dá bastante trabalho fazer esse vídeo E se você gostou mais ainda, por favor, compartilhe então nas redes sociais Facebook e Twitter, pra aquele amigo seu desinformado Que não sabe ainda que vai lançar um novo Resident Evil ano que vem E que vai ser uma bosta Ou não, né? Ou eu posso quebrar minha cara falando aqui Bom, muito obrigado então Se você não tá inscrito no canal Só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo Pra você não perder mais nenhuma atualização e nenhum vídeo Beleza então, pessoal? Muito obrigado, falou e até a próxima Fui!